Não tem que dar apoio ao outro, mas quase que quem desabava mais era eu. Então, assim, eu sempre procurei fazer as coisas corretas, procurar os médicos, especialistas, como ter um médico aqui em São Paulo que se plantificou a ajudar a gente desde o início, o doutor Hércules. E no primeiro diagnóstico eu liguei para ele, ele formou. Aí, o doutor, tenha calma, certo? Tenha calma. Eu liguei desesperado, eu não sabia o que faria. Eu fiquei, acho que, a princípio, mais traumatizado do que ela. E liguei para ele, ele falou para mim, tenha calma, procure a rede do SUS, certo? Se for uma hidrocefalia, a gente veio, para você vir até aqui para São Paulo, a gente faz um tratamento via uterino, e disse o procedimento que deveria fazer. Aí, então, foi que eu me acalmei. E quando a gente procurou, a gente pegou ainda um final de semana, e, posteriormente, a gente encontrou, foi na Materna de Bandeira Filha, lá no Recife. Encontrou a diretora, ele disse, olha, tenha calma, eu vou encaminhar vocês para o Hospital H Menor, para o setor de má formação. Chegando lá, foi quando veio, é como se eu tivesse saído do inferno e chegado no céu. A verdade foi essa. Que me deparei com uma equipe de médico muito excelente, tendo em vista, que a turma fala muito da rede do SUS, eu encontrei uma equipe médica muito simpática, que foi que deu todo o suporte médico para a gente, certo? E o doutor Eugênio e a equipe médica dele. Informou, ele antes, a gente não sabia do que estava se passando, se era uma anencefalia ou uma hidrocefalia, até porque eu nem tomava, nem tinha consciência do que era isso. A gente quer ter filho, não quer saber de doença, não quer saber de coisas de prejuízo futuros. Quer ter uma família, como hoje nós temos. E, então, ele falou para mim, Ailton, veja só, existe uma anencefalia e uma hidrocefalia. A hidrocefalia é incompatível com a vida, certo? Se a sua esposa ou o senhor quiser levar essa gestação à frente, eu lhe dou todo o apoio, você vai ser acompanhado do mesmo jeito que você estava sendo, só que com atenção especial. Eu digo, tudo bem. Disse isso antes de ele fazer a ultrassom. Disse, olha, Michelle, em mil acontece em uma. Isso não quer dizer, se você perder essa criança, fizer a antecipação do parto, não quer dizer que você não vai ter outros filhos. Você vai ter outros filhos normalmente, isso acontece em mil, acontece em uma. Então, quando ele botou a ultrassom lá, que viu, chamou a equipe médica, eu nunca vi tanto médico, é feito hoje. Isso aqui, para mim, é primário, eu nunca vi tanta gente na minha vida assim. Aí, então, eu nunca vi tanto médico na minha frente. Então, eu fui muito bem assistenciado, os médicos conversaram. Foi quando eu, antes de tomar uma decisão, eu procurei muitos médicos, muitas opiniões médicas e opiniões da minha família. e procurei me interar o que era isso. Fui em livro, médico, para saber o que se estava se falando e o que se estava na barriga da minha esposa. Minha esposa ficou um bagaço. Ela não queria tomar banho, fugiu de casa, eu tive que sair do meu trabalho para apanhá-la. E foi quando ele disse, Ailton, você disse, como é que é esse procedimento? Esse procedimento, a gente interna ela, faz o procedimento do adiantamento do parto, e ela sai daqui andando normalmente e, posteriormente, você vai engravidar novamente. Você só vai tomar um ácido fólicozinho. E eu fui para casa e disse, Olha, você não se sinta pressionado. Você vá para casa, pense na sua família, se a decisão que vocês quiserem tomar, vocês tomem. Então, a gente foi para casa, e ela chorando. E eu chamei minha mãe, chamei o pai dela, chamei a minha família, enfim. E todo aquele que era relacionado a mim, eu contava a tragédia que estava acontecendo entre família. E jamais eu fui pela opinião de ninguém, nem que sim, nem que não. Eu e minha esposa, minha esposa é evangélica, eu digo, olha, ore a Bíblia, peça a Deus, certo? A decisão que você tomar, para mim, está tomada. O que, se você quiser acompanhar essa gestação, nós vamos acompanhar. Agora, eu sabendo dentro de mim que o trauma seria bem maior, porque não tem coisa pior do mundo, eu já enterrei o meu pai, enterrei o meu irmão. Então, para a gente hoje, que é grande, a gente enterrar uma pessoa, um ente querido, um amigo, não tem coisa pior. Eu acho que muitos aqui já tiveram essa infelicidade. Então, eu disse, falei para ela, seria bem maior, eu dentro de mim sabia que, se ela optasse em ficar com a criança, seria bem maior o trauma. Eu sabia que eu não, talvez, eu teria até me separado dela, porque cria aquele trauma. Será que o defeito está no marido? Será que o defeito é na mulher? Será que o defeito é genético? Será que o defeito é no sangue? Porque tem essas conversas aqui, ao invés de ajudar, só faz atrapalhar. Então, ela chegou para mim e disse, Inho, é melhor a gente ir para o hospital. Foi quando chegou ao hospital e falamos ao médico, doutor, nós decidimos ficar. E ela ficou com quatro dias, ela saiu do hospital, perfeito, e com três meses, ela engraveu novamente, que estou com a minha filha aí, que colhe. A gente tem um problema de tempo, eu queria lhe fazer só a última pergunta, a você e a sua esposa. Você gostaria que uma terceira pessoa tivesse tomado essa decisão por vocês? Não. Bem. Obrigado. A vida é alegria. E depois ainda dizem que as mulheres falam mais do que os homens. Agradeço a Michele e o doutor Guizzi, doutor Evandro. Agradeço a Michele e a Hilton a colaboração trazida. Obrigado. Doutor Luiz Roberto Barroso. Algum pedido de esclarecimento, doutor Luiz Roberto? Não, pelo contrário, eu agradeço a colaboração imensa da professora Lia Zanota, não apenas com o seu depoimento e um texto muito preciso e muito tocante, como pela exibição do filme e pela feliz ideia de dar dos rostos humanos. Essa não é uma causa abstrata, nós estamos lidando com gente, pessoas, sentimentos e sofrimentos e acho que a sua ideia de trazer esse casal nos proporcionou a possibilidade de ver um depoimento de quem efetivamente passou por isso. Muito obrigado, ministro. Doutor Evandro. Doutor Lia, a senhora nos trouxe aqui a experiência de pessoas que resolveram interromper a gravidez. nesse seu levantamento que você fez, você teve a oportunidade de conversar com pessoas que decidiram prosseguir e se teve esse contato, como era o espírito dessas pessoas, o sentimento delas? Diante desse momento particular da liminar, foram 58 mulheres que puderam interromper sua gravidez. Algumas, entre elas, não interromperam, mas poucas. Uma não interrompeu, Josefa, porque o feto veio a falecer antes. Ou seja, nós queríamos dizer que a questão toda da liminar, ela colocou para as mulheres uma situação absolutamente nova, porque é fato que há mais de 5 mil alvarazes judiciais que concederam e autorizaram a interrupção da gravidez em casos de anencefalia. No entanto, todas elas relatam um calvário de pedir e chegar a estes alvarazes e há vários juízes e promotores que se recusaram. Então, portanto, neste momento, é esse lugar em que é possível fazer essa interrupção da gravidez, de alguma coisa que eu concordo, absolutamente apoio a proposta da ação, que é a de que isso de forma nenhuma significa terminar e discutir alguma coisa que tenha sequer bens jurídicos a ponderar do meu ponto de vista, porque não há, diante dessas mulheres, elas sabem que não haverá filho, não há filho esperado, ele não virá. Essa certeza de que ele não virá é que faz com que elas queiram aquietar o peso do mundo, queiram tirar o mundo nas costas, queiram tirar o controle de outros, de um terceiro sobre os seus corpos. E muitas delas há, na maior parte, que vão, a grande maioria busca a justiça para retirar. Agora, há mulheres que prosseguem. Michele relata que ela pensou dois dias, três dias, outros pensaram mais, mas essa é a decisão, essa é importante, é importante a defesa da dignidade, da liberdade das mulheres, para que nessa situação, onde elas têm certeza que não haverá filho, a tortura de ficar no corpo, como diz a Camila, mexendo no próprio corpo, sabendo que não haverá filho, é a maior parte dessas mulheres, mas somos de acordo absolutamente que algumas mulheres querem, elas querem, como eu digo, postergar o luto, e elas têm o direito de postergar o luto, mas não é nada mais do que postergar o luto. Sim, doutor Luz Roberto Barroso, satisfeito, doutor Evandro, também estou satisfeito com a exposição feita, eu penso que foi ampla, foi profunda, sob o ângulo da percepção, especialmente, humanística. Agradeço à professora Lia a colaboração, a colaboração prestada na busca de um melhor desfecho para o impasse vivenciado. O impasse vivenciado, a partir do momento em que a medida cauteladora por mim implementada e que era de observância obrigatória em todo o território nacional, teve a sua vigência limitada pela sempre ilustre maioria. Cumprimento-a, portanto, pelo que nos trouxe e que servirá, tenho certeza absoluta, para um desfecho seguro sobre a matéria. Muito obrigado à sua excelência. Agradeço especialmente ao ministro de ter chamado Michele para depor aqui. Obrigada. Vamos prosseguir e já imaginamos e deliberamos a desdobrar esta sessão e termos uma outra sessão no próximo dia 16, terça-feira, para a continuidade dos trabalhos. Há pessoas convidadas que não poderão tendo em conta fazeres na origem, não poderão retornar à Brasília. Eu chamo agora a doutora Cíntia Macedo especialista em pediatria, habilitação em neurologia pediátrica, coordenadora do serviço de neonatologia e da UTI neonatal do Hospital São Francisco. Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e parabenizar essa casa por essa possibilidade que está sendo aumentada da gente ter as audiências públicas e de podermos todos tentar colaborar com decisões que são tão importantes que precisam ser tomadas por todos vocês. Agradeço a presença dos colegas na mesa. A nossa fala, ela tem o intuito de realmente tentar colaborar com dados técnicos que nós observamos que até o momento não foram levantados. E, através disso, fazer uma somatória mesmo na possibilidade de ajudá-los a decidir a melhor forma. Então, nós vamos estar falando sobre os defeitos do fechamento do tubo neural e, em especial, sobre a anencefalia, que é exatamente uma dessas situações. O tubo neural é uma forma inicial do desenvolvimento do embrião humano e ele se forma a partir do fechamento do sulco neural. Isso deveria estar totalmente fundido e esse tubo neural totalmente formado no 28º dia pós-concepção. Nós temos, então, aí a foto de um embrião que mostra o sulco neural na sua região medial, que é o que vai se fechar para formar o tubo neural. O defeito do tubo neural pode acontecer. esse defeito de fechamento em vários segmentos. Ou na sua porção caudal, onde a gente vai encontrar a origem da meningomialocélia, hidrocefalia, hidranencefalia e defeitos vertebrais. Todos os defeitos de formação conhecidos sobejamente. No caso do fechamento da região torácica, nós vamos ter uma outra anomalia, que é denominada sequência da inencefalia e que pode incluir uma série de outros padrões malformativos que estão descritos aí e que também não entrarão na nossa objetividade hoje. Quando o defeito do fechamento acontece no segmento cefálico, na sua porção anterior, então nós temos o defeito conhecido como anencefalia. O defeito primário da anencefalia é a não formação ou a formação parcial dos ossos que formam a calota craniana, os ossos do crânio. A partir disso, nós temos também um prosencefalo não fundido. O que significa isso? Aquela região rudimentar que vai dar origem ao sistema nervoso em si, ele também sofre um defeito na sua formação. Associado também, vamos ter graus variáveis de alteração no desenvolvimento das orelhas, características faciais, incluindo a fenda palatina e também das vértebras cervicais. Quando o defeito do fechamento dos ossos da calota craniana alcança desde a lâmina terminalis até o forame magno, nós temos então uma situação que conhecemos por oloanencefalia ou oloacrania. Quando esse defeito não atinge o forame magno, nós vamos ter uma denominação mais adequada de mera anencefalia ou meroacrania. Então, nós podemos dizer aqui que tanto a oloanencefalia como a mera anencefalia são formas da mesma situação, são formas de anencefalia. Pela não formação da calota craniana, essa massa neural rudimentar, ela fica exposta ao líquido amniótico dentro da bolsa amniótica. Essa exposição faz com que essa massa nervosa comece a se formar e a sofrer degenerações simultaneamente. Ela está se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo acontece uma degeneração hemorrágica e fibrótica que leva a uma alteração dessa massa neural e uma alteração da microarquitetura dessas células da glia que vão dar a origem da forma anatômica que nós conhecemos do sistema nervoso. Esse processo inicia por volta do 24º dia após concepção, não semana. Nós temos aqui um embrião na 26ª semana, onde nós observamos a formação normal do segmento cefálico. Esse é um embrião normal. Então, tentando sintetizar. O defeito do fechamento do tubo neural leva a uma malformação dos ossos do crânio e por volta da 14ª semana nós temos com certeza a identificação de um quadro chamado anencefalia. Depois do desenvolvimento dessa massa neural rudimentar, que resta e dependendo na variação do quanto ela consegue se desenvolver ou não, nós vamos poder identificar se a situação é de holo-anencefalia ou de uma mera-anencefalia. Essa situação ela só vai poder ser identificada num período mais tardio pós-concepção, por volta da 24ª semana em diante. Eu queria citar aqui uma observação realizada nos Estados Unidos na década de 80, talvez já do conhecimento de alguns colegas aqui, onde na época com o objetivo de avaliar a possibilidade de doação de órgãos de bebês anencefalos e com a necessidade de cumprir uma exigência da legislação vigente na época que exigia a definição da morte encefálica do paciente antes da retirada dos órgãos, nos Estados Unidos foram mantidos alguns bebês anencefalos que nasceram vivos para que fosse aplicado a eles o protocolo de morte encefálica. E essa observação surpreendeu os pesquisadores porque na verdade esses bebês foram 12 bebês apenas observados e então eles interromperam o que estava sendo realizado porque eles persistiam com sinais clínicos de atividade cerebral inclusive com atividade elétrica cerebral aberrante por um período maior do que 7 dias. Quais seriam esses sinais? Então nós teríamos reação pupilar movimento ocular espontâneo resposta ao reflexo óculo cefálico o reflexo corneano resposta auditiva sucção e respiração espontânea que na verdade são os testes clínicos exigidos para que a gente possa realizar e aplicar um protocolo para diagnóstico de morte encefálica e nós observamos que nesses bebês nascidos vivos com diagnóstico de anencefalia esses reflexos estavam presentes inclusive a respiração espontânea em 100% desses pacientes e vale dizer que eles não foram mantidos sobre intervenção na UTI eles se mantiveram espontaneamente esse trabalho foi publicado no The New England Journal of Medicine em 89 considerando como uma observação e a partir disso e considerando também que hoje o protocolo para diagnóstico de morte encefálica que é indicado pelo Conselho Federal de Medicina ele só pode ser aplicado a um paciente que tenha mais de 7 dias de vida extrauterina por quê? porque nós precisamos ter condições técnicas de fazer a avaliação de todos aqueles testes que foram apresentados aqui nós precisamos também ter condições de repetir esses testes mais de uma vez no caso do recém-nascido com períodos de intervalos maiores que 24 horas associado a isso precisamos poder identificar através de exames complementares se temos ou não atividade elétrica registrada porque desde que exista atividade elétrica nós não podemos fazer o diagnóstico da morte encefálica portanto a gente pode dizer que o indivíduo em morte encefálica não apresenta atividade elétrica cerebral as ondas cerebrais não são identificadas no eletroencefalograma e portanto aplicar o protocolo de morte encefálica no feto é uma coisa que não é possível não há como não se aplica a gente usar a terminologia de morte encefálica no feto mesmo que ele tenha um diagnóstico diagnóstico de morte de anencefalia o diagnóstico da anencefalia ele é sem dúvida muito preciso e com os métodos ultrassonográficos que encontramos hoje entre 12 e 14 semanas não há dúvida do diagnóstico nós podemos observar com precisão que se ocorreu o defeito de fechamento do tubo neural mas somente após a 24ª semana de gestação é que nós vamos poder observar o grau de desenvolvimento dessa massa encefálica rudimentar que existia abaixo dessa calota que não se formou e já nesse momento os métodos ultrassonográficos não conseguem ser tão precisos porque mesmo a presença de coágulos ou de tecido cicatricial não consegue não é não permite a gente diferenciar o que é uma coisa ou o que é outra a esse método outra situação que é muito importante no diagnóstico da anencefalia é a dosagem da alfa-fetoproteína também é conhecido que essa substância ela aumenta bastante no líquido amniótico nos casos de anencefalia quer seja na forma de holo-anencefalia quer seja na forma de mera-anencefalia também podemos encontrar essa substância nos casos de meningo mielocele ou de mielocele caso elas estejam rotas dentro do útero logo ela é um dado importante que vai somar no diagnóstico mas de forma nenhuma nós podemos considerar isso como um fator absoluto para o diagnóstico apenas para exemplificar e que a gente viu difundido na mídia essa última semana no caso Marcela nós não podemos falar em erro diagnóstico isso não é uma verdade o diagnóstico foi correto o diagnóstico inicial com 14 semanas era de uma anencefalia e realmente essa criança quando nasceu ela apresentava a forma clínica de que os ossos do crânio não estavam formados estavam abertos mas só após o nascimento com os exames complementares é que foi possível identificá-la como uma anencefalia na forma de mera anencefalia porque houve o tempo para que essa massa rudimentar tivesse algum desenvolvimento esse desenvolvimento é muito importante que a gente diga ele nunca vai nos prover de um cérebro perfeito não é isso que estamos querendo dizer não vamos refazer aqui o órgão como ele deveria ter sido formado na sua origem gostaria apenas de estar aqui mostrando para vocês através desse diapositivo que a gestação ela é a fecundação ela é um processo contínuo o desenvolvimento a partir da fecundação e nós temos entre no final da segunda semana meio da terceira semana o período onde a gente tem efetivamente a formação dos sistemas que vão levar a formação do sistema nervoso central isso vai acontecer até o início da sexta semana certo esse período é um período onde a gente sabe que o embrião ele é mais suscetível as alterações que podem levar a malformações que ocorram sejam esses agressores para esse sistema nervoso central de origem externa mãe ou mesmo a fatores mutacionais certo só que se a gente observar esse diapositivo nós vamos observar também que o desenvolvimento desse sistema nervoso central ele não acaba na sexta semana a gente percebe que esse desenvolvimento ele prossegue até o termo da gestação e é de conhecimento da ciência que na verdade a neurulação ela prossegue até a vida adulta o desenvolvimento das células a sua diferenciação a sua especialização e em alguns momentos até o aumento do número de algumas células ela pode ocorrer de maneira especial até o final da gestação numa velocidade muito maior até o oitavo mês de vida extrauterina mas ela continua ocorrendo também até o início da vida adulta era isso que eu tinha a dizer eu espero ter acrescentado a vocês informações importantes para a decisão sem dúvida alguma acrescentou doutor Luiz Roberto Barroso agradecer a exposição muito clara não tenho nenhuma indagação a fazer ilustre doutor Evandro doutor Luiz fiquei com uma dúvida silêncio quando ela falou em 28º dia o tubo deve estar totalmente fechado sendo que no 24º dia da gestação ocorre a deterioração do cérebro pelo líquido amniótico essa divergência de dados o que acontece é o seguinte a partir do 24º dia de gestação essa massa encefálica ela já iniciou o seu desenvolvimento esse ducto esse tubo neural ele já deveria estar se fundindo e ele deveria estar esse processo completo até o 28º dia de gestação certo agora como esse fechamento não ocorre por completo essa massa rudimentar que está se formando ela vai ficando cada vez mais exposta ao líquido amniótico dependendo da extensão de abertura dessa calota craniana ou desses ossos cranianos que não se formaram maior é a exposição dessa massa e isso vai dizer para a gente trazer situações de maior degeneração menor degeneração e mesmo como foi dito pela colega doutor a hipófise que está localizada na base desse sistema se ele for menos agredido ela vai se formar e ela pode até ter a sua função a contento levando até o parto agradeço a colaboração da doutora cintia macedo especia que tem o título já referido anteriormente e o que veiculado ficará no processo para exame pelos integrantes do Supremo servindo portanto a uma prestação jurisdicional segura e harmônica não só com ordenamento jurídico como também com a visão técnica específica sobre a matéria muito obrigado a sua excelência e vamos suspender a sessão por cinco minutos continuaremos a seguir porque temos a necessidade de ouvir mais dois especialistas no campo tratado que não poderão retornar considerada a sessão do dia 16 a sessão a sessão Obrigada. Bom, e o ministro Marco Aurélio Melo fez uma pequena interrupção nesse terceiro dia da audiência pública que trata da interrupção da gravidez de fetos anicéfalo. Ele está retomando agora a audiência. Vamos assistir. Para a continuidade dos trabalhos, seria 9 de setembro. Nós teremos a sessão, realmente, como já versamos, e mediante transmissão pela TV Justiça, a sessão no dia 16. Convido para a exposição o doutor Dernival da Silva Brandão, médico com título de especialista em ginecologia e obstetrícia, curso de especialista em medicina do trabalho pela PUC do Rio de Janeiro, membro titular da Academia Fluminense de Medicina e presidente da Comissão de Ética e Cidadania da Academia Fluminense de Medicina. Com a palavra, a sua excelência. Quero agradecer, de início, o convite do ministro Marco Aurélio para estar presente aqui. E é com muita satisfação que estou, porque eu sou médico há 50 anos, 50 anos dedicado à obstetrícia, não só nas maternidades, dos IAPs, antigamente e depois, agora continuo a fazer partos, como também porque eu trabalhava em ambulatórios também, atendendo essas pacientes, em ambulatórios dos IAPs e também no meu consultório. Portanto, eu tenho alguma carga, alguma experiência a transmitir com relação a isso. Então, quero agradecer também ao senhor procurador-geral da República, que nos convidou para estar aqui presente, na pessoa do doutor Antônio e ao seu antecessor, doutor Fonteles. Eu queria dizer que, desses 50 anos que eu trabalhei e trabalho com obstetrícia, eu lidei também com muitas pessoas gestantes com anencefalia. E, realmente, é uma experiência, sim, dura para elas. Mas, nos casos que estiveram às minhas mãos, graças a Deus, nenhuma fez o aborto. E eu quero fazer aqui uma observação, porque a interrupção do parto, antes da sua viabilidade, é aborto. O termo técnico que se usa em medicina é aborto quando é retirada da criança, antes de sua viabilidade. Então, nenhuma delas fez o aborto, porque se é depois de sua viabilidade, já não é mais, não é aborto, é antecipação do parto. O termo técnico é isso, antecipação terapêutica do parto, ou então aborto quando é antes de sua viabilidade. A anencefalia é um termo impróprio, porque quer dizer falta de encéfalo, isso não é verdade. O encéfalo é composto de muitas partes e a anencefalia tem graus variáveis. É uma má formação congênita grave, que, como já foi dito, a falta, a abóbora craniana, e parcialmente, e a massa encefálica é reduzida, mas tem vários graus. A criança anencefálica, vejam bem, não causa perigo à vida da sua mãe, mais do que uma gestação gemelar. Eu posso ler aqui os problemas que tem uma gestação gemelar, já de início, de autoria do livro-texto do professor Bussain Maranemi, quando ele fala, inúmeras publicações têm mostrado que a mortalidade perinatal é maior na gravidez gemelar do que na única. A alta incidência de baixo peso ao nascer é a maior causa do aumento da taxa de mortalidade em gêmeos. O parto prematuro e o crescimento intrauterino retardado, chama-se CIUR, contribuem para esse problema. Além da prematuridade do CIUR, a gravidez gemelar tem uma frequência maior de anomalias congênitas. O CIUR, a gravidez gemelar. Placenta prévia, descolamento prematuro da placenta, pré-eclâmpsia, acidentes de cordão e apresentações anômalas. Tudo isso faz parte da gravidez gemelar. Devido aos avanços da medicina fetal e dos cuidados neonatais, nos últimos anos, a mortalidade perinatal tem diminuído em todo o mundo. A utilização da prova de vitalidade fetal pós-32 semanas reduziu acentuadamente a taxa de natimortas no estudo de Rattan e colaboradores. Apesar dos resultados encorajadores, a gestação multifetal continua sendo problemática. Muitos óbitos ocorrem intraútero ou durante o período neonatal, em associação com a síndrome de dificuldade respiratória, hemorragia intracerebral, enterocolite necrotizante e complicações frequentes associadas à prematuridade. Agora, além de dizer que pode acontecer na gemelaridade o acolamento de um feto ao outro, chamado assim, genericamente, de siameses, mas que pode ser pelo tórax, pode ser pela cabeça, pela face, o que gera um problema realmente incontrolável. Difícil de ser feito, a não ser um parto prematuro depois da fiabilidade. E isso é um fato que a gente tem que levar em consideração. A gravidez do anencefalo não aumenta muito o perigo da mãe que está gestando, porque a gravidez gemelar, que é muito mais comum, é muito mais perigosa. Portanto, essa criança que está sendo gestada, como o termo impróprio, porque ele tem reflexos primitivos e a criança responde a vários estímulos. Então, eu diria que o mais importante na criança e essencial é a sua natureza humana. Não é a beleza, não é nem a saúde, que muitas crianças nascem doentes, não só com anencefalia, o que importa é a dignidade do ser, do ser humano, que deve ser respeitada em sua totalidade, a sua dignidade. O artigo 6º do Código de Ética Médica, dos princípios fundamentais, diz, O médico deve guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando sempre em benefício do paciente. Jamais utilizará seus conhecimentos para gerar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano, ou para permitir e acobertar tentativa contra a sua dignidade e integridade. A medicina fetal trata o ser humano intraútero como um paciente que é, como todo o respeito que merece o ser humano. Quando necessário, a sua saúde submete-o a tratamento cirúrgico. O tema aborto significa uma oportunidade importante para uma ampla e necessária discussão, dado o caráter complexo e delicado à questão. A violência contra um ser humano é defesa.